E olha, uma parceria entre a Petrobras e o Sebrae quer incentivar startups e pequenas empresas inovadoras. Vamos até São Paulo, o Ricardo Ferraz traz as informações pra gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A iniciativa faz parte do programa Petrobras Conexões para a Inovação e foi criada para estimular o desenvolvimento de soluções tecnológicas nas áreas de petróleo, gás e energia. As startups, aquelas empresas inovadoras em início de atividade, poderão apresentar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O edital prevê o financiamento de até 10 projetos nas áreas de tecnologias digitais, captura e utilização de carbono, novas energias, nanotecnologia, corrosão e catalisadores. Os valores vão de 500 mil reais a 1 milhão e essa etapa conta com 10 milhões de reais. Mas nos próximos 5 anos, a empresa investirá 60 milhões de reais. O Sebrae dará suporte durante toda a execução dos projetos, oferecendo consultoria nos processos gerenciais e tecnológicos e apoio no monitoramento financeiro. As inscrições podem ser feitas no site sebrae.com.br barra editalpetrobras sebrae barra 2019. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações.